Marcílio e Tibério da banda Trupe Musicana, fazendo muita música boa. Eita que beleza rapaz, isso aqui é Marcílio, Trupe Musicana, rapaz que maravilha cara, viu? Maravilha aqui cara, a gente agradece aqui o seu programa sensacional aí. E foi bom demais, então é isso, quem não assistiu o programa seu show de ontem à noite, vai lá no YouTube da TV Precabura e assiste.